Fala galera do canal, hoje estou aqui com esse C3 Vou dar uma super dica aqui para vocês na hora de a gente fazer o corte da película É um detalhezinho que se não fizer, depois vai dar problema Seguinte, a gente vai começar cortando aqui na lateral e na parte de baixo O famoso L, vamos fazer o corte aqui Começando aqui por esse canto, a gente corta desde cima Até embaixo e de baixo ali até o final Show, aí vamos puxar a película mais para o lado até o final dessa borracha aqui Puxando aqui ela mais para o lado, depois a gente vai ter como puxar um pouco mais lá para o outro lado E ela vai ficar bem centralizada Geralmente a gente corta aqui de cima até embaixo em alguns carros Nesse carro aqui, a gente não vai fazer isso porque é o seguinte Na hora de a gente baixar o vidro vai ficar um vão aqui nesse canto Então a gente vai cortar da parte de baixo Aqui, esse cantinho aqui, a gente vai cortar daqui para baixo E puxar ela um pouquinho mais para o lado, fica ali um meio centímetro E aqui a mesma coisa, para ela ficar bem centralizada aí no meio do vidro Travei ela aqui, agora eu vou baixar o vidro Para mais para frente a gente fazer o corte na parte de cima Travei o vidro ali, a película ainda não cortei a parte de cima Percebam aqui, que se eu cortasse desde a parte de cima Desde daqui para baixo ficaria esse vão aqui E aí faltaria película ali na hora que baixasse o vidro Ficaria um vão ali de mais ou menos um centímetro Então vamos cortar aqui a parte de cima Fazer esse recorte aqui Perceba aí, fiz o recorte aqui na parte de cima E continuei aqui na lateral Perceba ali que fica praticamente um centímetro Então, agora vamos tirar essas rebarbas aqui E vamos fazer um recorte arredondado em todos os cantos Fiz aqui o recorte arredondado na parte de cima também Todos os cantos para ela não ficar com nenhuma ponta E não ter perigo de raspar ali na borracha e descolar nos cantos Então a gente faz isso aí para ficar uma aplicação aí 100% Então a gente faz esse corte daqui para baixo Não aqui de cima para não ficar esse vão né Arredonda todas as partes aí E só aplicar Ficou uma aplicação aí 100% aí ó Tá aqui o carro pronto agora Ficou top né Quem gostou aí, deixa o likezinho e se inscreva no canal Ficou top né